Olá, aqui estamos nesse momento falando com o diretor da Açaí Cordeiro Açaí, Bacil, Mangá, Bambu, Distribuidora para todo o território nacional e internacional Tanto no atacado como no varejo Aqui está o Cordeiro, tudo bem Cordeiro? Tudo bem, graças a Deus, sim Beleza, você é de que região Cordeiro? Como assim, diretor? Você é da região aqui de Santo André, né? Eu sou nordestino, mas moro aqui em Santo André Que lugar do norte? Eu sou da cidade de Tupanatinga, Pernambuco Pernambuco Um abraço para os canterrâneos Beleza pura, maravilha E você tem quiosques, né? Isso São quiosques que oferecem Produtos de qualidade, né? O açaí O açaí principalmente E você transporta de onde? Vem de onde? Vem de Castanhal Castanhal do Pará Isso O melhor e o mais gostoso é o açaí, né? Isso Beleza pura Bom, o açaí do Cordeiro agora está em Quantos pontos aqui no centro de Santo André Ou em São Bernardo? Olha, em Santo André nós temos quatro pontos, né? E temos um em São Bernardo do Campo Lá no Rúdios Ramos, né? Nos três postos dentro do BR Sim E inauguramos agora no domingo aqui também em Santo André Nós temos três Agora inauguremos mais um aqui na Camilopes, né? Sim Com direção do Rodrigo Sim E nós estamos ali dentro do Poço Berra Lá no Cimitano, Camilopes e a Vigurita Comida ao pessoal ali do bairro E retiramos aí na cidade Tá certo O nosso verdadeiro açaí Bacana Tem a mistura também? O cliente pode misturar também, fazer a mistura? Com o quê? Com a fruta, com a cobertura, as granolas, né? Com a fruta, nós trabalhamos com a manga, com abacaxi, banana, que é o principal, né? Isso é uma fruta de banana e morado, né? Tá certo E quem quiser adquirir também uma franquia, pode ligar nos telefones, né? Isso, liga lá no 7866-3448, no 8485-9078 E vou acessar o nosso site, né? Qual que é o site? É www.açaí.com.br É esse que tá aparecendo no vídeo, né? Isso Bacana Açaí do Cordeiro, olha O verdadeiro, o legítimo Você pode conferir tanto no atacado como no varejo, ok? Que tal o carro do açaí? Que ele faz a distribuição para a grande região do Grande ABCD em São Paulo Tanto no atacado como no varejo Prensional, boa qualidade Isso aí não tem perigo do barbeiro, não Tá certo É só acessar o site www.açaídocordeiro.com.br Um abraço para a minha família Os filhos, meus colegas Edmilson de Deus e o meu amigo Francis Lopes Beleza É só acessar o site É só acessar o site